Do Minha Rede Brasil Posso contar com as minhas professoras Pois eu sei que elas querem me ajudar Posso contar com meu pai e minha mãe Que me amam muito e nunca vão me abandonar É bom saber que não estou sozinho É bom saber com quem contar Não é tão fácil assim saber com quem posso contar Há perigos nessa vida que me acercam todo dia E não é qualquer pessoa em quem posso confiar Aprendi que há pessoas que sempre me querem bem Como a vovó, o tio, o tio e o policial também Posso contar com as minhas professoras Pois eu sei que elas querem me ajudar Posso contar com meu pai e minha mãe Que me amam muito e nunca vão me abandonar É bom saber que não estou sozinho É bom saber com quem contar Posso contar com as minhas professoras Pois eu sei que elas querem me ajudar Posso contar com as minhas professoras Posso contar com as minhas professoras Que me amam muito e nunca vão me abandonar É bom saber que não estou sozinho É bom saber com quem contar É bom saber com quem contar